Hoje eu me tornei o ADM do BoxFruits, Hippie Indra, entrei em vários servidores públicos, doei Frutas Permanente, Game Pass e também testei a reação do público utilizando a Tripo e Ouro. E é claro, se você não quer perder mais nenhum detalhe do vídeo, já assisti até o final, deixa o like e vamo lá. Olha só, se o Hippie Indra não está de volta. E hoje a gente vai estar fazendo algo muito louco, eu tô aqui num servidor público, como vocês estão vendo, e a rapaziada parece que já percebeu que eu tô com o True e Triple Ouro aqui, True e Triple Ouro eu sempre confundo. O pessoal já percebeu que eu tô com o Triple Ouro e já falou até aqui, nossa! Mano, é muito bom jogar na conta do Leonardo por isso, a rapaziada vê a Triple Ouro e fica louco da cabeça, mano. Triple Dark, ó, Triple Dark, respeita! E hoje como o skin do Hippie Indra aqui, né, como o Hippie Indra aqui no BoxFruits novamente, hoje a gente vai estar fazendo algo muito insano. Eu tô na conta do Leonardo aqui, que tá com o nome de Hippie Indra, né, eu literalmente coloquei, atualizei, coloquei o nome de Hippie Indra. Bem parecido com o do Indra mesmo, e estamos ali com 28.7 milhões de vaults, o que chama bastante atenção. Triple Ouro, né, que é a Triple Dark Blade. E o que é que a gente vai fazer? Eu coloquei alguns Ouro na conta dele, né, passei alguns Ouro pra conta dele aqui, mil e poucos Ouro. E hoje a gente vai estar doando algumas Game Pass, né, não só em trade, mas também em doação normal. Então eu vou fazer algo muito massa aqui, cara. Eu vou vir aqui no menu, tá? No caso a gente vai estar se passando de Hippie Indra, doando itens, doando acessórios. Itens não, que não tem como doar itens ainda, mas no futuro, no update, a gente vai poder fazer trade de itens. O que a gente vai doar hoje vai ser Game Pass e também Frutas Permanentes. Eu vou comprar aqui uma Game Pass de 2x Drop Chance, vou comprar uma Fast Boot, vou comprar mais ou menos umas 4 Game Pass, cara, tá ligado? E uma Fruta Permanente, né, que é pra gente poder fazer trades, cara. Pois é. A gente vai estar entrando em vários servidores, eu já tô em um, então eu vou entrar em 3, 4 servidores. Na verdade eu vou entrar em... Como a gente só consegue fazer 5 trades, o que é que a gente vai fazer? Mano, eu vou comprar... Será que tá pra comprar no 2x Money? O meu robux já acabou. Eu já gastei 700. Nossa, deu pra comprar no 2x Money. Eu vou comprar 2x Master também e 2 Frutas Permanentes e a gente vai entrar em vários servidores e atormentar a cabeça da rapaziada. Eu vou estar comprando 2x Master aqui também. Cara, mano, só que eu já gastei mais ou menos uns 1.500 robux, cara. Ainda vai sobrar 405. Eu não sei o que é que dá pra fazer com 405, deixa eu ver aqui. Deve dar pra fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui mais ou menos o que é que dá pra fazer, rapaziada. Não para de me seguir, mano. Ai, mano, o negócio é que as Frutas Permanentes são muito caras. É, 405... Ah, nossa, não dá pra comprar a Flame. Eu vou pegar mais uns O-Books. Vamos comprar uma Flame Permanente. Pronto, coloquei mais uns O-Books e vou comprar uma Flame Permanente. Por quê? Porque a Flame é uma boa fruta. Ela não é uma fruta ruim. Só o fato dela ser uma fruta logia, né? Logia aí, a famosa logia. E ainda ter o whey. Compensa muito uma permanente dela. E com certeza eu vou dar pra alguém que esteja começando o jogo. Então provavelmente... Cara, mano, acho que eu fiz errado. Pera aí. Eu comprei pro meu inventário. Compre ou não, cancela. Consegui cancelar? Mano, tomara que não tenha ido pro inventário, por favor. Não, não tenha ido pro inventário. Deixa eu ver. Será que foi pro inventário? Mano, se foi pro inventário eu vou ficar muito triste. Ah, não foi pro inventário. Isso é bom. Eu vou deixar pra doar Flame direto pra pessoa. E vou fazer isso no CA1 pra ajudar a rapaziada. Bom, já vou sentar aqui pra trade. Deixa eu ver o que é que o pessoal tá falando. Magma, please. You can give me Buddha. Os caras tudo pedindo Buddha. Suquinho de maracujá. Zé da manga. Super leopardo. Eu vou colocar aqui agora uma Fast Boots. Ele já tem. Boss Drop já tem. Mano, o cara já tem as Game Pass. Mano, o cara tem as Game Pass tudo. Eu vou doar alguma fruta do Leonardo. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou botar aqui... Ele vai ficar muito bolado comigo. Eu vou botar uma Shadow aqui. Deixa eu ver o que ele vai oferecer pra gente. Pra fazer... Mano, ele falou o que ali? Ele quer Dark Blade? He's fake. Os caras tão falando que eu sou fake, mano. Olha só, mano. Que isso, hein? Colocar uma Control aqui. Beleza. Ele não quer Control. Tá, esse mano aqui ele tem tudo. Eu vou dar alguém que precisa... Ah, mano. O cara sentou mais rápido ali, véi. Tá, eu vou vir aqui agora. Vai, entra alguém aí na trade. Vai, vai, vai. Isso. Alguém que não tenha Game Pass. E... Acho que esse mano não vai ter Game Pass. Pronto. Vou doar Fast Boots pra ele. Ah, não dá por causa do valor. Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar dois X Master. Mano, não vai. Vou colocar dois X Master e uma Fruta. Do X Master e uma Diamond. Não vai. Do X Master e uma Dark. Foi? Não foi. Caraca, mano. Do X Master e... Uma Falco. Beleza? Foi? Não deu ainda. Ah, vou colocar aqui uma Light. Não vai. Magma. Foi? Pronto. Vou doar dois X Master e Dark, Falco e Magma por uma Contro. A Game Pass dois X Master que é muito roubada e o mano não tinha. Será que ele vai ficar feliz? Ó, os caras falando ali. Usa... Usa Triple Dark Blade. Ó, Triple Dark Blade, rapaziada. Boladão. Ó, ó, ó. Boladão. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Os caras vão iniciar outro trade. Vou fazer um trade com esse mano aqui agora. Deixa eu ver o level dele. Level 1553. Será que ele vai ter a Game Pass dois X Boss Drop? Não tem, mano. Legal. Só que ele precisa colocar algo. Dá pra tradar direto. Não dá pra tradar direto, mano. Vou colocar alguma coisa. Ah, na verdade, eu que tenho que colocar mais coisas. É isso, será? Na verdade, não sou eu. É ele que tem que colocar mais alguma coisa, mano. Mano, ele já tem tudo. Ah, ele não tem espaço. O problema é esse. Ele não tem espaço. Então, bora fazer outro trade. Vou sentar aqui de novo, ó. Bora ver se alguém vai vir. A V-Rage Noob. Level 1170. Ó, Dragon. Tá, vou colocar essa Fast Boot pra ele. E vou colocar alguma fruta pra dar o valor da Dragon. Vou colocar uma Love. Pronto, certinho. Será que ele aceita? Mano, Fast Boot, Game Pass e ainda uma Love numa Dragon. Será que ele aceita? Duvido. Ele não vai aceitar. Não, aceitou. Imaginei que ele não fosse aceitar. A Dragon tá muito valorizada porque é uma fruta que vai ter rework, rapaziada. E esse aqui, será que ele tem a... É... 2x Drops? Fast Boot? Não tem Fast Boot. Vou colocar Fast Boot. Tá, pra que ele colocou essa magma, velho? Tá, vou colocar aqui uma Dark. Sand. Meu Deus, Revive. Meu Deus, Quake. Barre. Ah, ele não tem espaço, mano. Acho que é isso. Tá, deixa eu voltar. Já dá pra fazer a trade. Mano, ele aceitou. Mano, conseguimos uma Ruble já. E conseguimos também outra fruta que eu nem percebi que fruta foi. Mas já conseguimos muita coisa aqui, tá? É isso, mano. Male, mano. Ele cancelou. Ele não quis a Game Pass, mano. Caraca, os caras nesse servidor são muito estranhos. Eles não querem Game Pass, mano. Esse aqui é level 1258. Será que ele vai querer Fast Boot? Bora ver. Deixa eu ver... 1258, ó. Vai botar a Dark. Vai colocar mais alguma coisa aí, amigão. Vai ter que colocar mais alguma coisa, provavelmente. Deixa eu colocar aqui uma Gomo. Pronto. Vou aceitar, mano. Será que ele vai aceitar? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo pra tentar ajudar as pessoas a trollar. Ah, o pessoal já viu que eu tô aqui com o Triple Dark Blade. Ficou boladão, mano. Eu não sei se o Leonardo tem a Portal. Ou tem alguma fruta que ande muito rápido. Ele deve ter a Portal. Mano, eu vou trollar os caras com o Fake Seabish, mano. Eu vou fazer isso também, mano. A rapaziada tá me seguindo e eu vou trollar eles com o Fake Seabish, mano. É muito bom trollar com o Fake Seabish. Trollar com o Fake Seabish é muito bom, cara. Não dá, não dá. Não tem como, não tem como. O Fake Seabish é muito divertido. Era pra ter invocado o Fake Seabish. Eles não param de me seguir. Tem um que tá me seguindo ali, né? Tá, vou invocar, rapaziada. Invoquei o Seabish, invoquei o Seabish. Será que eles vão acreditar que é Seabish de verdade? Vou ficar só aqui parado vendo, mano. Não é possível, cara. Não é possível, não. Será? Tem mais gente vindo ali, ó. É? Não. O pessoal não tá vindo, não. Mano, ele tá acreditando que é Seabish. Não é Seabish, não, cara. O que você tá fazendo aí, irmão? Ele tentando derrotar o Seabish. Meu Deus do céu. Muito bom, rapaziada. Não dá, mano. Tá. Eu vou voltar ali pro café. Na verdade, eu vou trocar de servidor, mano. Vamos pro outro servidor, vai. A gente tem duas gameplays ainda pra tentar fazer a boa. Ok. Entrei em outro servidor. E nesse aqui já tem duas pessoas aqui no início. Vou sentar aqui na cadeira. Tinha um mano ali, mas ele parece que foi embora. Ele vai vir, ó. Ele vai vir pra trade, ó. Vai vir pra trade. Certeza. Certeza que ele vai vir pra trade, mano. Eu vou ficar só sentado aqui com a Tripoyoro na mão, mano. Ele ainda não percebeu, tá ligado? Ele ainda não percebeu, não. Mas ele tá querendo vir. Ele tá desconfiado. Tem um level 2450 ali que acabou de sair também. Mano, rapaziada. Olha isso, mano. Eles acham que eles ainda não perceberam. Eu vou ficar aqui paradinho. Bora ver se vai vir alguém aqui pra trade, hein. Essa eu quero ver, mano. Ó, ó. Veio. Gabi Gabriel o nome dele. É BR, mano. E tá quase level máximo, tá? Beleza. Colocou uma humbler. Vou colocar a 2x money pra ele. Vou colocar alguma fruta pra dar o valor. É... Light. Ele não quer Game Pass, mano. Os caras recusam Game Pass, cara. Como assim? Fica aí, filhão. Eu vou colocar outra fruta pra dar o preço. É... Gomo. Deixa eu ver. Magma. Pronto. Mano, ele não quer... Calma, filhão. Aceita, tiozão. Aceita. Você tá ganhando a Game Pass. Ah! Ele aceitou. Ele foi em tele, mano. Os caras recusam a Game Pass do Hip Indra, mano. Quem que recusaria a Game Pass do Hip Indra? Como que é possível, mano? Malo, velho. Como que faz isso? A gente ainda tem mais uma trade, cara. Vai. Eu vou sentar aqui na outra cadeira. Deixa eu ver se vem alguém. Ah, ali. O mano sentou ali. Vai, vai, vai. Esse aqui não tinha feito trade. Beleza. Level 1.600 e pouco. Ele tem... Olha, ele não tem essa Game Pass. Que coisa boa, mano. Eu vou colocar a Game Pass e vou colocar uma Spider, mano. E vou aceitar. Será que ela aceita? Mano, ninguém troca a Dragon, mano. Ninguém. Dragon vai sofrer rework. Ninguém faz trade em Dragon, tá vendo, mano? Tá aí algo muito importante pra gente perceber. A Dragon, ela tá muito hypada porque vai vir rework, né, mano? Eu falo isso sempre nos meus vídeos de update, né? Não sei se vocês andam trocando a Dragon de vocês. Comenta aí se vocês andam fazendo isso. Bora, meu filho. Ninguém quer mais trade, mano. Tá ligado? Coloquei ali trade. Olha o título youtuber aí na frente. Pra chamar aquela atenção bolada. Vou ficar só na cadeira esperando, mano. Veio o level 1.123. Será que ele vai sentar na cadeira? Ah, não vai. Só veio verificar, mano. Troca o Dragon por Spirit e Venom. Olha! Eu falo assim, só tenho essa Game Pass. Só tenho essa Game Pass. Vou falar que eu só tenho essa Game Pass, tá ligado? Ó. Vou botar a Game Pass. Vou colocar uma frutinha aqui mais ou menos. Vou colocar aqui uma Fênix. Será que ela aceita? Duvido, mano. Mano, os caras não trocam. Beleza. Mano, é a Game Pass 2x Boss Drop. Não é a melhor Game Pass do jogo. Mas é muito boa pra conseguir mais itens depois, tá ligado? O cara não faz trade. Vou pro outro servidor, mano. Esse servidor aqui tá muito pá. É, mano. Tá. Entrei em outro servidor e tem um mano que se chama Room Eyes. Ele eleva 754. Mano, ele saiu da trade sendo que eu nem coloquei nada. Afobado! Olha isso! Afobadíssimo. Não quer fazer trade não, amigão. Vai, vai, vai. Vem alguém aí pra trade. Meu Deus, mano. Os caras não querem trade. Quem have permifruit? Trade. Vou falar trade, meu filho. Trade, 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 trade. Trade, amigão. Trade que eu vou lhe dar uma Game Pass aí, ó. Coisa aí, mano. Tá, vou ter que colocar uma fruta pra dar o valor. Vou colocar aqui, sei lá, mano. Uma Ice. Aceita, filho. Game Pass, mano. Ah, beleza. Tá bom. Conseguimos uma Gomo ali. Uma Gomo Spike. Meu Deus, melhor trade. Please. Os caras, mano. Os caras querem permifruit, mano. Mas aqui eu não vou dar permifruit, não. Bom, fizemos quatro trades. Eu poderia fazer mais um, mas nem vou fazer. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ativar o portal do Leonardo. Ele tem umas frutas permanentes também. Eu vou ativar o portal dele aqui. A gente vai lá pro início aqui no Docks 2. E vai pro CA1. Por quê? Agora é hora de doar a Flame permanente pra alguém, mano. Pra algum iniciante. Ele vai ficar muito feliz, cara. Provavelmente. Bora ver qual vai ser a reação dessa galera, mano. Bom, não vou nem pausar, que a gente já vai entrar direto no servidor público. Só que tem que ser um servidor com BR. Aqui só tem gringo. Tem que ser um servidor BR. Eu não quero servidor gringo, mano. Ah, entrei no servidor. Parece que tem uns BRs. Eu falei ali, boa noite. Eu vou dar um TP aqui na Jungle primeiro. Porque sempre tem gente na Jungle, mano. É, pelo visto dessa vez, não. A Jungle tá vazia, mano. Meu Deus. Eu não vou conseguir nem girar Fruits na Jungle. Jungle. Tá. Agora eu vou aqui pra Middletal. Tá ligado? Cara, a gente tem que valorizar muito isso aqui. Porque daqui a pouco não vai existir mais essa ilha. Ela vai mudar completamente. Eu ainda não vi ninguém interessante aqui no servidor pra estar doando a Flame. Realmente eu não vi ninguém. Tem um rapaziada na ilha inicial ali, ó. Então eu vou voltar na ilha inicial, na Stater Slant. Bora ver aqui. Tem que ser um BR, mano. Será que esse cara é BR, velho? Meu Deus, mano. Esse cara não vai ser BR. Tem que ser alguém BR, mano. Realmente tem que ser alguém BR. É pra ter sintonia. Olha isso aqui. Ah, isso aqui vai ser gringo. Provavelmente, mano. Falar aqui, ó. Alguém BR? Falar bem assim, mano. Teve um que respondeu que é o VG Coreia. VG Coreia. E aí, mano? Vou perguntar. Que level você é? Vou perguntar que level você é, tá ligado? VG Coreia. Deixa eu ver qual o level dele aqui. Salve, tá ligado? 238 ele é. É, você está onde? Vou perguntar onde é que ele tá. Deixa eu perguntar onde é que ele tá. Eu vou mandar pari pra ele, mano. Ele tá sendo humilde que ele tá muito respondendo a gente. VG Coreia. Vou mandar pari pra ele. Deixa eu ver se ele me responde onde é que ele tá. Que é pra eu dar um TP lá, mano. Realmente, eu não faço ideia onde é que ele tá. O nome dele é realmente esse? É, o nome dele é esse. Eu queria saber muito onde é que ele tá, mano. Na prisão. Pronto. Eu vou dar um TP lá pra prisão. Ok, chegamos aqui. Você quer? Eu vou falar com ele. Mano, ele tá sendo muito humilde. Você quer uma fruta permanente? Você quer uma fruta permanente? Vou perguntar. Deixa eu ver se ele vai responder, mano. Caraca, muito da hora, mano. É, aceita minha pari e vamos ali na loja. Na loja comprar. Aceita minha pari e vamos ali na loja comprar. Aceita a Lai. Deixa eu ver se ele aceita a Lai, mano. Será que ele sabe o que é a Lai, mano? Aceitou. É, falar. Vamos lá. Cara, o cara é muito gente boa, mano. Finalmente encontramos alguém humilde. Bora lá. Vou trazer ele pra Midultal. Vem cá. É, entra no portal. Ele não vai entrar. Entra no portal. Entra no portal. Acho que ele não vai conseguir entrar no portal, mano. Ah, ele não vai conseguir. É, você sabe onde fica a Middle. Ai, mandou até pedir. Eu vou aceitar, mano. Na conta do mano mesmo. Vou buscar ele de barco. Ó, acho que ele vai pegar o barco pra ir, né? Ah, ele foi no voo. Ele tá indo no voo. Ah, que... Ele tem a Flame. Meu Deus. Caraca, que coincidência. Ele tem a Flame, mano. Esse cara merece muito a Flame permanente, cara. Meu Deus, mano. É sério. Eu vou esperar ele chegar aqui, então, mano. Ele tá na prisão. A prisão não é muito longe, né? Ah, mano. É um porquinho longe, velho. Mas eu vou esperar a L. Ou pra selva. Vem pra Midultal. Ilha Central. Ilha Central. Ele sabe onde é, mano. Tá, ele tá chegando. Já dá pra ver o nome dele voando ali, mano. O cara é muito bravo, mano. Ele tá vindo mesmo. Bom, quando ele chegar aqui, eu vou estar doando... Mano, bem que esse cara merecia muito uma fruta melhor, mano. Tipo, eu tô querendo doar a Flame pra ele. Mas bem que esse cara merecia pelo menos uma Light, mano. A Light custa 1.100 Robux. Eu precisaria de mais 500 ou 600 Robux pra fazer a felicidade desse cara, mano. Tá, mano. Mano, eu decidi colocar mais 600 Robux na conta do Leonardo. Ele tá chegando. Falar, vem cá. Tô aqui. Tô aqui. Acho que ele já me viu. Falar, vem cá. Mano, ele veio, velho. Ele veio, mano. Que humilde, velho. Tá. Vou falar, vem cá. Cara, velho. Ele vai ficar muito feliz, cara. Bom, agora a gente vai vir aqui no shopping. Eu acho que eu tenho os Robux necessários pra comprar a Light. Gift. VG Coreia. Gift, mano. Será que eu vou conseguir? Meu Deus, deu certo, mano. Vou te mandar uma Light permanente. E você equipa ela na loja, ok? Meu Deus, mano. Enviei, velho. Fala aqui. Mandei. Equipa ela na loja aí. Equipa ela na loja aí. Mano, eu quero ver ele usando. Eu quero ver ele usando a Light, mano. Porque agora você vai upar igual Flash. Sim. Vai na loja em Light. Aqui. Mano, realmente a rapaziada não sabe onde equipa as frutas permanentes. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, cara. Fala com o NPC, mano. Aê, mano. Vai. Mostra pra mim. Equipa ela, mano. Que eu consigo ver o que você tá usando. Mostra pra gente que você foi sábio, mano. Caraca, merecedor demais, mano. O cara, você viu de onde ele saiu até aqui voando? Mereceu muito, velho. Aê, ele conseguiu equipar. Boa, meu garoto. Boa, meu garoto. Tamo junto, mano. É isso, cara. Não, hoje o Hip Indra fez a festa. Doou quatro Game Pass e ainda uma fruta de 1.100 Robux, mano. Pra um cara que realmente precisa. Tu é brabo. Eu sou o Tigre TV e estava gravando. Será que ele conhece o canal? Duvido. Mano, se ele responder de alguma forma, é porque ele conhece. Será que ele tava gravando? Mano, será que ele conhece? Eu duvido, mano, que ele conhece nós. Não conhece, não. Não conhece, não. Nós não é tão famoso assim, não, mano. Tenho certeza que não, mano. Com certeza, não, mano. Vou me inscrever lá. Ah, ele não conhecia. Mas tá bom. Estamos inscritos. Valeu, meu amigo. Tamo junto. É isso, rapaziada. Bom, eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Consegui fazer o que eu queria, que é doar algumas coisas e já ajudar. Nossa, ele até me tacou. Nem deu dano. Caraca, então é isso, rapaziada. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo e querem, sei lá, uma parte 2, comenta aí que eu posso estar fazendo, valeu? Vai depender de vocês. Deixa bastante like. Valeu, tamo junto. E eu fui. Tchau.